Me leva pro amor, me leva, que você vai, é assim, meu bem Me leva pro amor, me leva, me leva, me leva, com você, meu bem A atitude de você é duvida, entenda, me deixa ficar E canto, vou chorar demais, o peitor é para mim, se tem que me buscar Me leva pro amor, me leva, porque você vai, é assim, meu bem Me leva pro amor, me leva, me leva, me leva, com você, meu bem Me leva pro amor, me leva, porque você vai, é assim, meu bem Me leva pro amor, me leva, me leva, me leva, pra você, meu bem Vamos juntos, vai! De ao pé do chão Fala pra você levar Pelo amor de Deus Não me deixe aqui Ficando, vou chorar demais Eu pego a limpar Não vou desistir O que você vai Quer ouvir também Você não é E você vai Quer ouvir também Com você, meu bem Vamos dançar, galera Bota aí o pedido, legal? Sim, vamos assim, ó Primeira música do Cabeça Brega Da Cabeça Brega é um cidadão que vem O empresário precisa relaxar Pincelar e deixar lá também é Que patrocina a choração e automata A mulherada de cor A mão de guia Que eu tô apostando Fota Na sua rede social Que ela é clara Que ela foi a lenda só Que ele morre 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 A mão de guia A mão de guia Enqueros Que elas são Que ela morre De morre A mão de guia Junto a paz, a pipa, a coroa, nunca mais Aô, e a chora! E aí, 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 a chora! 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 A chora!